Olá a todos! Gente, tô gravando aqui rapidinho a introdução desse vídeo porque eu não gravei, eu esqueci Tô gravando sem microfone, mas tá tudo bem, né? Tem que tá dando pra ouvir certinho porque hoje os vizinhos tá de boa Tá parecendo aquele... aquele circo que é todo dia Mas enfim, hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, como que tá encaminhando aí a minha coleção nova Eu vou mostrar pra vocês um pouco da confecção, um pouco das peças que eu tenho, um pouco de como que tá sendo o processo criativo Porque eu sei que muitos de vocês querem que eu... Gente, olha minha sobrancelha Eu fiz ela com um sabonete, tô dando pra ver Ah, enfim, o que eu tô falando? Mas enfim É... aí eu vou mostrar pra vocês um pouco do processo criativo Esse vídeo pode ter parte 2, parte 3, depende de vocês Eu vou pedir pra vocês assistirem todos os anúncios, tá? Porque tem um vídeo aí que eu pedi e ó, vocês foram um top Então vamos fazer... esse vídeo vale a pena, louca Não, vamos fazer... é... Vamos engajar, gente, me ajuda aí Não custa nada assistir os anúncios Aí eu fico nervoso Mas enfim, aí vocês vão assistir todos os anúncios Tô falando demais já, eu tô quase 2 minutos de introdução Mas vai ser legal, gente, assiste até o final do vídeo Assiste todos os anúncios E eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho aqui, as coisas, a confecção Vocês vão entender durante o vídeo, que eu tenho um pouco de dificuldade de explicar as coisas É... e faço um vídeo de customização explicando Mas enfim... é... o que mais? É isso Aí se vocês comentarem bastante Eu posso fazer parte 2, 3, 1 milhão Até o lançamento da coleção Se ele é legal, esse vídeo Ser mesmo de uma série Porque aí eu posso mostrar pra vocês Até o final Aí eu posso fazer o último vídeo O que vocês acham? O último vídeo... O último vídeo poderia ser de... Um desfile, não vou dizer Mas de um editorial Eu provando todas as peças Dando um close Podia fazer um fashion film Olha, gostaria de ideia Tô bonita, né, hoje? Enfim Vamos lá pro vídeo Stand up Stand up Ó, gente Vamos mostrar pra vocês O que eu comprei Acabei de comprar, na verdade Esse... Como que fala? Esse spray aqui de tinta E eu usei da outra coleção que eu fiz Aí eu resolvi comprar de novo Porque eu percebi Aqui não tá indicando se ele é bom pra pintar tecido Mas eu usei em alguns blazers E deu super certo Então eu comprei de novo na cor preta, fosco Tem também no tom cintilante, se não me engano Mas aí eu comprei no tom fosco Porque é o que eu uso mais Mas aí eu comprei, deu super certo E não podia faltar, né Na outra coleção eu não usei tanto Pra falar a verdade Mas aí eu comprei essas correntes aqui, ó Eu sempre falo pra vocês Aliás, eu sempre mostrei pra vocês Nos vídeos de customização essas correntes E eu compro nessas lojas de material de... Não é material de construção Sabe esses depósitos que vende um monte de coisa pra casa? É isso Aí eu comprei na branca Eu comprei um metro da branca Geralmente eu não uso branco Eu acho que eu só usei uma vez Mas eu vou usar de novo E também comprei a preta Opa! Comprei a preta Dois metros da preta Pra eu usar Nas customizações A preta geralmente eu uso mais, né? E agora como eu tô fazendo algumas calças também Então eu vou acabar usando em calças Só pra mostrar pra vocês, tá? E o metro Geralmente eu acho que é cinco reais o metro Desse daqui E esse daqui eu paguei Doze e cinquenta Eu acho que foi Mas assim Pesquisa bastante, tá? Porque tem alguns lugares vendendo por Dezessete, dezoito reais Eu encontrei por doze Aqui na minha cidade Vem mais em conta, né menino? Aproveitar pra mostrar pra vocês também Esse saco aqui, ó Que eu acho que eu não mostrei em nenhum vídeo ainda Eu acho que eu já mostrei nos stories Mas aqui tem vários aviamentos Que eu comprei Pra fazer customização Que isso daqui na verdade eu tinha comprado Pra fazer no especial da Beyoncé Mas acabou que nem usando E é uma coisa que eu tô me policiando cada vez mais Sabe? Porque eu tô comprando muita coisa Pra determinada peça E eu acabo não usando Tipo isso aqui, aquela de oncinha Eu ia usar no especial da Beyoncé Gente, eu nem usei É tão bonito É um cinto E eu não usei Mas eu vou usar de alguma outra forma Sabe? Aí tem... Comprei vários zippers também Que eu achei que eu ia usar Tá focando, gente? Pelo amor de Deus Que eu achei que eu ia usar E eu não usei É... O que mais? Tem aqui Ai, tem muita coisa, ó Quem me segue lá nos stories Eu sempre mostro primeiro nos stories Então me segue lá no Instagram Porque eu tô sempre mostrando por lá Tem esse cinto também, ó Eu comprei vários cintos no Brechó Paguei tipo dois reais em cada um Esse aqui é de couro, ó Tá vendo? Aí eu sempre coloco em detalhes De algumas peças que eu faço O que é isso aqui? É um zíper marrom também Que eu comprei É... O que mais? Que temos aqui pra mostrar pra vocês Ai, tem um monte de coisa, ó Mais cinto de couro Pra colocar em detalhes De algumas peças Que eu comprei também E... Ai, eu comprei um monte Desses negócios aqui, ó Que tava 50 centavos Cada negócio desse Aí... Mas eu acho que eu vou usar agora Na nova coleção Eu vou mostrando pra vocês, tá bom? E assim, gente Essas peças aqui, ó São as peças da Beyoncé Da... Da coleção da Beyoncé Que eu fiz, lembra? Eu deixei aqui separado Porque as peças que já estão prontas Da coleção Eu deixo nessa cadeira Essa aqui é a cadeira da... Tá pronto Entendeu? A cadeira do tá pronto Ai, o que que eu faço? Tá pronto entre aspas Porque essas peças aqui Como eu fotografei Fiz um monte de coisa com elas E tal Elas vão lavar ainda, né? Lembra que eu falei pra vocês Aquele processo de... É... Controle de qualidade Que eu faço? Então Essas peças aqui Elas vão ser lavadas Passadas Tudo certinho Pra ser fotografada Pra loja Pra entregar tudo certinho No dia 8 Mas por enquanto Elas ficam aqui Tem mais algumas peças Que estão prontas Que eu vou mostrar pra vocês Aí Eu vou juntando tudo aqui Fazendo um montinho Aí depois eu coloco tudo Pra lavar Claro que cada uma Eu lavo de uma forma Mas depois eu explico mais Sobre isso pra vocês Como que eu cuido das peças Antes de colocar na loja Mas basicamente é isso Eu coloco todas as peças Prontas aqui Pra depois É... Passar pela parte de lavagem Pra eu ver Como que vai reagir a peça E depois Passadoria Tira as fotos E aí o Elia já começa A embalar tudo Pra enviar Pra quem for comprar Essas peças aqui Eu deixei aqui no chão Gente Porque Pra facilitar pra mim Eu... Minha mente Trabalha de uma forma Muito louca Eu tenho que reservar As coisinhas Tudo no chão Assim Eu sei que eu deveria Colocar em alguma cômoda Alguma coisa Mas eu não tenho ainda Então eu deixo aqui No estúdio Tá vendo? Ali é que eu gravei pra vocês Aqui é o babado Que eu já mostrei E esses daqui São as peças Que eu... São materiais inusitados Que eu vou gravar um vídeo Pra vocês Não vou mostrar muito ainda Mas aqui não são roupas São outras coisas Que eu vou gravar um vídeo Mostrando pra vocês Como que eu vou utilizar isso Nas customizações Gente, ó Aqui Ficam as peças Que eu vou customizar Tudo pra virar peça Pra coleção Lembra que eu falei pra vocês Que eu coloco tudo no chão E tal? Eu deveria levar lá Pra confecção Mas eu não consigo trabalhar lá Minha cabeça Ainda não... É que o meu processo criativo É muito diferente Assim, gente Então Eu me organizo assim Eu deixo tudo aqui Pra saber que essas peças Ainda eu vou mexer Inclusive Tem algumas coisas Que eram minhas Que eu nunca mais usei Que eu parei de usar Por exemplo Eu não uso mais amarelo Lembra? Quem... Eu ainda gosto muito de amarelo Mas eu não uso mais amarelo Posso até fazer um vídeo Explicando mais sobre isso E tal Mas eu não uso mais amarelos E cores vibrantes Tipo vermelho Assim Raramente eu uso Esse blazer aqui Eu usava muito É muito lindo Xadrez Só que eu não uso mais Tem macacão aqui Tem várias coisas aqui Que eu não mostrei pra vocês ainda Eu posso gravar um vídeo De compra de brechó Antes de customizar Inclusive tem isso daqui Que é um quadro Que eu ganhei Que eu recebi aqui em casa Tá tirado a moldura, né? Mas eu vou usar E customização também Então Aí ali Naqueles caixotes Ficam coisas pequenininhas Que foram sobrando De outras customizações Que eu ainda vou usar Tá? Que eu não jogo fora Eu sei que tá meio bagunçado Assim Parece que tá muito bagunçado Gente Mas assim Na minha cabeça Eu entendo tudo aqui Sabe? Eu tô tentando Com o tempo Assim Comprar alguma coisa Algum armário Ou uma Como que chama? Sei lá Alguma coisa Pra eu deixar Tudo mais organizado Com coisas Com etiquetas Tudo certinho Mas por enquanto Eu não tô Não tô podendo gastar Porque pra quem não sabe Eu tô juntando dinheiro Pra comprar um celular novo Já expliquei tudo isso Pra vocês Então mais pra frente Eu vou Fazer isso É que agora Não tá rolando Mesmo Ó gente Isso daqui É a mesa Que eu deixei algumas coisas Que eu estava mexendo Pra fazer No Tanto no Nos vídeos do canal Quanto pra loja Tá tudo bagunçado Aqui mesmo Mas só pra vocês Entenderem um pouco Aqui ó Tem algumas coisas Dos vestidos de festa Que eu tava fazendo Pra Kate Perry Aqui também Esse daqui É aquele saco Que eu já mostrei Pra vocês Que tem Alguns aviamentos Esse daqui É o cinto Que eu já mostrei Pra vocês Aqui É a tinta Já mostrei Pra vocês E aqui Tá essa baguncinha Aqui Mas que eu também Tô me entendendo Eu preciso organizar Isso daqui urgente Eu sei Tá Vai ter comentários Aí vai Ó os cachorros Que fica aqui do lado Aí aqui tem camiseta Que eu cortei Aqui gente Tá essa bagunça aqui É porque de coisas Que eu já usei E eu não limpei ainda Entendeu Ó Todo pedaço De coisa Fita Que as vezes Eu pego tipo Isso daqui E acho legal Pôr no ombro E coloco Então é por isso Quando eu termino De fazer a coleção Eu dou uma arrumada Em tudo isso daqui É porque Nossa Eu deixo assim Dessa forma Porque eu sei Que se eu ficar Tipo Se eu guardar isso daqui Eu vou esquecer Então eu deixo tudo daqui Mesmo Claro que algumas coisas Já vou Quando eu sei Que eu não vou mais usar Eu jogo no lixo Mas a maioria das coisas Tipo esses pedacinhos Assim ó Eu deixo tudo aqui No meu campo de visão Pra eu saber Tipo Ah eu vou usar isso daqui Dá pra usar isso daqui Dá pra usar isso daqui Tá vendo Então é por isso que eu deixo tudo daqui Por isso que eu falei pra vocês Que eu me entendo na bagunça Ali tem uma coisa Que eu vou Como que fala? Que eu vou mostrar Num vídeo daqui a pouco Pra vocês Aí aqui tem algumas peças Que já estão prontas Ó Não vou poder mostrar Mas aqui tem uma camisa Que vai ficar lá naquela cadeira Que eu falei pra vocês Lá no estúdio Que é a confecção Que eu estou Eu tenho certeza absoluta Que você não deu like Nesse vídeo ainda Tá assistindo até agora E não deu like Então deixa o seu like Nesse vídeo E comenta aqui embaixo Se você quer parte 2 Parte 3 Se você quer que eu continue Com esses vídeos Mostrando os bastidores Da coleção Gente mais uma coisa Pelo amor de Deus Me segue no Instagram Aqui no Youtube Tem quase Não Tem mais de 10 mil pessoas A mais Do que o meu Instagram Quase 20 mil pessoas a mais Do que o meu Instagram Então por favor O celular está tocando Deixa eu gravar É assim que eu como Ó arroz, feijão Arroz, feijão, beterraba, ovo Como pouco ó Ó e aqui tem uma peça Que eu estou construindo ainda Ó tá vendo Isso aqui eu vou colocar Na parte das costas Já fiz as mangas Mas eu não quero mostrar muito Gente E aqui algumas estrelas Que o Elia cortou pra mim Não vou mostrar muito Tá Só no dia 8 de setembro Que eu vou mostrar A coleção inteira Lá E é isso Isso daqui foi uma bolsa Que o meu irmão acabou Deixando no lixo E ele me trouxe Ó gente Aí eu acho que eu vou Cortar algumas partes Aqui do couro Pra fazer estrelas Pra colocar em outras Customizações Gente mais uma coisa Que eu queria falar Pra vocês nesse vídeo Porque assim Esse vídeo Dependendo do que vocês Interagirem aí Eu vou fazer a parte 2 Mas o que eu queria comentar Com vocês Muitas pessoas perguntam pra mim Sobre o meu processo criativo E tudo mais Nesses vídeos Eu acho que consigo explicar Um pouquinho mais Porque assim Na verdade eu não consigo explicar Mas eu acho que vocês vendo Aí mais ou menos Como que é ali Que eu vou fazendo Vocês conseguem entender melhor Porque eu não consigo explicar 100% Como que é o meu processo criativo Tipo assim Como que eu faço Pra ter certas inspirações Aonde que eu Assim Aonde que eu busco As inspirações Eu até já comentei Em um vídeo do IGTV E aqui também Mas por exemplo Eu não consigo Tipo Pegar uma jaqueta Que eu fiz E explicar 100% Da onde que eu tirei Aquelas ideias Porque tem muita coisa Que tá na minha cabeça De acordo com as minhas pesquisas No geral Tipo assim Eu não crio Por exemplo Um painel De inspiração Sabe Eu até pretendo fazer Isso mais pra frente Mas eu não tenho Esse painel ainda Então Tô olhando pra cá Porque enfim Porque minha janela Tá aberta E meus vizinhos passam Tudo me olhando Tô bonita Não tô gente Hoje Com um vincinho Tá Aí o que eu faço Então assim Eu mostrando esses vídeos Pra vocês Vocês conseguem Mais ou menos Ter uma noção Tipo Ah Então Ele coloca dessa forma Os materiais Ele faz assim Assim assado E acaba saindo as peças Porque Como eu não consigo Explicar muito bem Talvez visualmente Vocês entendem Como que a minha cabeça Meio louca funciona Que eu trabalho Nessa paderna E como eu sei pra vocês Mas aos poucos Eu tô tentando me organizar Aliás Eu já me organizei muito Eu era muito mais bagunceiro E eu tô vendo Que conforme eu faço Muita bagunça Acaba que Quando eu quero achar Alguma coisa Que não está na bagunça Eu demoro muito mais Então eu comecei a perceber Que se eu me organizar Certinho Tirando Tirando a questão Da criação Ali mesmo Que eu faço aquela bagunça Mas eu não entendo Mas por exemplo Às vezes eu não sei Onde que eu deixei o estilete Às vezes eu não sei Onde que eu deixei O isqueiro Por exemplo Porque Toda aquela bagunça Mas são materiais Que eu tenho que deixar Em algum lugar Mais organizado Sabe Mas eu tô Indo com calma Porque Do jeito que eu falo Parece que eu tenho Uma empresa de 3, 4 anos E eu comecei Assim ano Fazer as peças com vocês O que eu faço também Aqui no meu Instagram Gente Eu tenho algumas pastas Eu faço algumas pastas De Inspiração Por exemplo Eu quero fazer Não nessa coleção Mas eu acho que na próxima Eu quero fazer Algumas coisas com Bandanas Então Eu Eu crio Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu crio no meu próprio celular Eu salvo Algumas imagens E crio algumas pastas Eu tenho muitas coisas salvas Aqui pra falar a verdade Tipo Muitas coisas Tipo Tá vendo Tem várias pastas E cada pastas é uma coisa E tem uma que é Customizações Que aqui Ó Por exemplo Tem aqui as coisas da Beyoncé Deixa eu ver se dá pra focar Meninos Deixa eu ver se mostra alguma coisa obscena Né Acho que não tem A louca né Pornográfica ela Ó A gente não vou conseguir mostrar Mas enfim É Tem a Beyoncé aqui Tipo vídeos Algumas coisas que eu salvava da Beyoncé Tem alguns desfiles de moda Que depois eu gosto de pesquisar no No Youtube Pra ver como que foi 100% Tem tipo Essa foto aqui Que eu gostei bastante Ó Mas é mais pra Caso Eu queira Ai gente Eu não vou conseguir focar Mas é só pra vocês Terem uma Ai dá pra ver Mais ou menos Enfim Aí eu coloco aqui ó Tipo Pra eu ter uma noção de fotografia Também Não é só as customizações Ó Tem um blazer aqui ó Também Que tem esse recorte na barriga Que eu achei legal Que esse cara usava Então É Eu salvo Tem muitas coisas Dessa Tokyo Fashion Gente Esse perfil É de moda Coreana De Street Style Então quem gosta De K-pop e tudo mais Pode seguir esse perfil Ó Tokyo Fashion Porque eles Mostram É O pessoal Os jovens Usando umas roupas Bem legais É No TikTok O pessoal Sempre Tem vídeos Desse pessoal De lá e tal É Ó Tem essa jaqueta Olha que maravilhosa Essa jaqueta Com Tipo Um galo De pelúcia Sei lá No ombro Que eu acho muito legal Também Então tipo assim Eu vou salvando Algumas coisas Ó Gente Também tem esse calçado Assim ó Que eu Queria muito fazer Alguma coisa Sabe Esse Como que eu falo Essa caveirinha de coelho Que tá em cima Eu queria fazer alguma coisa Com biscuit E eu queria fazer Estrelas assim Sabe Pra colocar em calçados E tal Ou até em ombros De jaquetas e blazers Que eu possa fazer futuramente Então eu vou salvando Muito dessas imagens Porque Pra ajudar um pouco A A minha organização mental Tipo Sei lá Às vezes eu tô fazendo Um blazer E não tá saindo Não tá fluindo Eu abro essa pasta Nossa parou de focar Mas aí Eu abro Ou essa pasta Essas pastas Que eu tenho no Instagram Ou também O Pinterest Também eu pesquiso Bastante no Pinterest E assim gente Eu vejo muitos desfiles Eu vejo Eu vejo entrevistas Pra saber muito Sobre o processo criativo De tal designer Eu tô vendo Muitas coisas Da Como que é o nome dela Marine Marine Serré Eu acho que é assim Que se pronuncia o nome dela Que ela fez algumas peças Pro Black Skin Da Beyoncé Então assim gente O segredo é sempre pesquisar Tentar se organizar Mas do seu modo Tem muitas pessoas Que gostam de fazer painel Gostam de fazer ilustração Gostam de fazer recorte Em revista e guardar Eu gosto de separar sim E sempre que eu tô Tipo sei lá Com bloqueio criativo Algumas coisas Eu já sei Aonde que eu posso resgatar Essas minhas ideias Que eu tive Porque eu sou uma pessoa Que eu guardo Muitas coisas Visualmente Assim sabe Então É a minha maneira De pesquisa Basicamente é essa Pinterest Assisti muitos desfiles De moda E gente Mas eu pego inspiração Em tudo Tipo As vezes eu vejo um clipe E eu quero fazer Alguma coisa inspirada Como eu já fiz No filme Black Skin Então tipo assim É muita coisa Acontece muita coisa aqui Gente Se você gostou desse vídeo Por favor Se inscreva no canal Pra acompanhar os próximos Que eu posso trazer Um pouquinho mais Dos bastidores Da minha coleção nova É legal Porque vocês conseguem Ao mesmo tempo Ver como eu sou idiota Porque eu tô aqui Mostrando Porque nos vídeos De costuração Eu não tô sempre assim Com vocês Aí nesses vídeos Eu apareço mais A gente conversa mais Inclusive lá no meu Instagram No meu Instagram O que que tem no meu Instagram? Um monte de coisa Que vocês vão ver Porque vocês não me seguem Gente Olha Me segue no Instagram Eu tô falando Ó Eu tô brava agora Não parece Mas eu tô brava Mas é isso Me segue no Instagram E vejo vocês No próximo vídeo Um beijo Tchau Fazer igual as bogueiras Das antigas Não sei se a gente já faz hoje Algumas faz Mas é A pick-up A heart to carry Sometimes defined by those We indebted Tchau Tchau Tchau